A cópia da nota fiscal mostra que a Guarda Civil Metropolitana teria comprado 4 bafômetros. O documento surpreendeu o Sindicato dos Agentes de Trânsito de Goiânia, já que a SMT, órgão responsável pela fiscalização de trânsito na capital, não tem nenhum aparelho do tipo. Essa é uma questão surpreendente, né? Uma vez que a Guarda não pode fazer blitz com signatório de fiscalização de ingerência de álcool quando se dirige, quando está o volante. Então, é meio um contrassenso. O porta-voz da Guarda Civil Metropolitana explica que os bafômetros foram comprados na gestão passada e seriam usados num convênio que acabou não acontecendo. A nossa intenção era justamente formalizar algo que já vinha acontecendo, que é esse apoio aos nossos irmãos que atuam no trânsito. De que forma? Estando junto deles nas operações, nas operações conjuntas, igual tivemos várias operações conjuntas, posso citar, por exemplo, região da 44, região do Ferro Velho, e o nosso trabalho seria de resguardar a integridade física desses agentes. Além de não fiscalizar o trânsito, a Guarda pode perder também o poder de polícia. A decisão do prefeito Iris Ezende de tirar os guardas das ruas foi criticada pelo presidente do CIN de Goiânia, o vereador Romário Policarpo, que também é Guarda Civil Metropolitano de carreira. Ele destaca que não faz sentido deixar os servidores apenas vigiando os prédios da prefeitura. A Guarda Civil Metropolitana já faz esse trabalho, ela faz de uma forma eficiente hoje, com monitoramento eletrônico nas unidades que tem esse equipamento. Então é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais ágil você cuidar de forma a utilizar a tecnologia. E durante esse policiamento que ela faz nos órgãos públicos, ela faz esse policiamento preventivo também. Nesse deslocamento entre uma unidade e outra, você acaba prendendo em flagrante delito bandidos que cometem crime por Goiânia. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia tem hoje cerca de 1.300 homens. O efetivo é praticamente o mesmo de PMs que estão lotados no comando do policiamento da capital. É como se do dia para a noite a quantidade de homens nas ruas da cidade caísse pela metade. Se Goiânia já vive essa crise de insegurança com a quantidade de policiais que nós temos nas ruas, imagina retirando 50% desses homens.